Você que joga Warzone ou Fortnite, tá cansado de morrer nas partidas? Hora de subir de nível! O segredo dos profissionais, pedals competitivos e modo turbo. Com frete grátis, recebem menos de um dia na sua casa. Visual Controles, links na descrição. Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de SCAR, ela que pouquíssimas pessoas utilizam, mas realmente é uma arma extremamente letal. Hoje ela consegue bater de frente com a M2, a K47, não só pelo seu dano e alcance, mas principalmente o seu controle de recuo, que nesse setup tá muito, muito bom. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de mostrar pra vocês esse adaptador competitivo que transforma qualquer controle em um controle profissional com pedals. Além de ser bem bacana, ele é bem fácil de instalar. É só você pegar o seu controle e encaixar bem aqui do lado da entrada do fone de ouvido. Então você pega aqui, encaixou, pronto, já tá instalado bem, bem fácil. E pra configurar é mais fácil ainda. É só você ir nesse botão 7, segurar e esperar as luzes começarem a piscar. Começou a piscar, pronto, você já pode configurar. Vou fazer um exemplo aqui pra vocês. Eu vou configurar esse pedal da direita como L2. E esse pedal da esquerda como quadrado. Chegou aqui, é só apertar o botão 7. E pronto, já tá configurado. Eu particularmente prefiro no X e no Bolinha. Como eu jogo no Warzone, eu pulo e agacho nesses botões. Eu prefiro utilizar, mas obviamente vai depender de cada um, da necessidade de cada um. Pode colocar qualquer botão aqui. Então é só apertar o SED de novo. E pronto, já tá configurado. E o que são os pedals e como funciona? Os pedals é um conjunto de botões na parte posterior do controle, onde você pode adicionar qualquer botão do controle nos pedals. Então dá pra configurar qualquer botão na traseira do controle. E é usado por profissionais no Warzone, Fortnite, Rainbow Six, Apex. Pra melhorar a movimentação, dar aquela ensaboada no Warzone. Aquele slide pra lá e pra cá. Ou até mesmo uma construção agilizada aí no Fortnite. Sem a necessidade de tirar o dedo analógico, né? Você pode fazer isso mantendo a sua mira o tempo todo aí no inimigo. Então realmente auxilia demais. E por que eu indico vocês comprarem esse acessório? Porque é um acessório que eu utilizo. Então realmente ele auxilia demais na movimentação. Eu aprovo 100%. E também é o acessório de pedals mais barato do Brasil. Atualmente ele tá custando R$135,99. Tá com 15% de desconto. Então aproveitem lá. E também o frete é grátis junto com o Mercado Livre Full. Isso significa que ele chega em menos de um dia na sua casa. Realmente ele chega bem rapidinho. E se você estiver preocupado se a compra é segura ou não, pode ficar tranquilo que a compra é 100% garantida pelo Mercado Livre. Então qualquer defeito que você tiver ou algum problema no transporte, pode ficar tranquilo que o Mercado Livre garante o seu dinheiro de volta. Obviamente que o link pra adquirir aí o adaptador competitivo eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E se você estiver procurando por controles personalizados ou controles de nova geração, você encontra tudo isso aqui no site da Visual Controles. Aqui eles possuem vários modelos pra você escolher. Vou utilizar de exemplo aqui esse modelo do Modern Warfare bem bonito do PlayStation 5. O controle de PlayStation 5 que já vem com os pedos integrados, então é bem bacana. E na hora de você comprar, não esqueça de utilizar o cupom de desconto aqui do canal, que é DEBREXONBR, tudo junto. Vou deixar o link tanto do site quanto o cupom de desconto aí embaixo. E clicando em resgatar, você já vai ter resgatado aí o cupom. E nesse controle ele tá dando frete grátis. Então é um cupom que vale pra qualquer produto aí da loja, fechou? Então se você estiver procurando por controles personalizados ou acessórios, é na Visual Controles, tanto no site quanto no Mercado Livre. Voltando aqui à classe de SCAR, como eu disse, é uma arma extremamente letal. Não só a média, mas também a longas distâncias. Muito por conta desse setup que é focado nisso. Então é uma arma que te entrega um dano muito bom nessas distâncias. E se você for preciso acertar bastante headshots, é uma arma que dá pra bater de frente com M2 AK-47 aí bem facilmente. Realmente ela é bem poderosa, juntamente com o seu controle de recuo. É um recuo bem fácil de controlar nesse setup. Então a média distância você não vai ter problema nenhum. Até a longas distâncias, principalmente se você se apoiar em alguma superfície, é uma arma realmente bem fácil de se utilizar. Então testa ela aí, tenho certeza que vocês vão curtir bastante. O único problema dela aí seria seus 30 projéteis. Mas mesmo sendo 30 projéteis, dá pra levar tranquilamente até 3 inimigos aí sem recarregar. Porque realmente é uma arma extrema, extremamente letal. Então com certeza nas mãos certas ela consegue fazer um estrago tremendo, fechou? Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo. Se curtirem já sabe, deixa o like, se inscreva se ainda não é inscrito. E ative o sino das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Então é isso, bora ver essa arma em ação. Mano, o cara não joga em nada, tá ligado? E eu acho que o cara é uma enganação, mano. Posta. Ah lá, 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 lá. E aí do corredor? Ih, tá, esfudeu. Triângulo, cadê? Não, tá ligado, né? Que eu tô tentando... Que ataca, caraca, mano. Ô, louco, meu. O cara tava bem aqui já, mas se você tacar a caixa em cima, o cara tava aqui no marcando a caixa. Ô, louco, meu. Essa fera aí. Nossa. É um cara só? É um cara só, tá marcando a caixa. É um cara só, tá marcando a caixa. É um cara só, tá marcando a caixa. Já foi. Mas matei no soco. Vixi, agora eles não nascem mais não, eu acho. É, mas... Ah, é... Não, mano. É, o cara caiu aqui na reta aqui. Ah, é... Ou, que eu ia dar uma ali. O cara tá embaixo da gente. É, dois. O cara aqui em cima. Ou, tá aqui. Entra. Mano. Você acredita que eu abri a porta e o cara jogou o bagulho do do M, hein? Nossa. O cara tá na porta de baixo. Vocês mataram um cara que tava na tenta aqui? Uh, tem cara em cima, tem cara em cima, tem cara em cima. Tem cara em cima. Tá parecendo? Deixa que eu rio, deixa que eu rio. Deixa que eu rio. Ah que dico. Aí... Aí... Ah, não abre paraquedas, eeeh... para cá ai eles estão estão tretando eles estão tretando nossa tem mais cara na reta e eu acho que eles vão ficar inspirando mais é pior que tá a fia pois o cara que ele nas costas nossa dois caras e aí Nossa senhora Nossa, o cara tá tirando lá do outro lado, cuidado aí Hum, vamos ter que correr então, aqui tá fechando assim Ele tá dentro da casinha? Tá Tá bem na janela Jovei lá no teto Quinta, 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 quinta Tá aí dentro É quantos caros laceram aí? Ai pauzinho, mano Ai, esse jogo é f*** O cara roxa é de pauzinho, cara Não tem nem jeito E o carnaval que vai voltar aí também O carnavalzão vai bombar, cara Vai bombar demais, mano Ainda bem que parte de carnaval essas coisas assim Eu não, não, eu também, tipo, eu não curto ficar saindo bloco Com essas coisas assim, tá ligado, mano Eu até vou falar pra você que eu não vou, mano Eu vou, tipo, entrar a praça, tomar uma breja lá, tá ligado Mas aí eu fico no canto assim E já era, tá ligado Sim, né, esse pessoal vê na mulher rebolada É, não é igual Não, não, eu tô falando Não, a gente fica pulando igual o pessoal faz, né Sem bloco aí É, o Denis vai no bagulho que fica lá O cara vai de mulher Não, não, a gente já tem tudo comprado Ah, mas tem uns caras que gostam Aí, eles vai ficar lá, só no meio, lá, nós frega a urro Ai, ai Eu não sei se eu não vê aquela praia lá, não Tô agarrado, voando, é a moral mesmo Posso leiteir um lá em cima? Aí, você me deu Cês tão tacando o gás pra cara Cara, aqui em cima da prisão Cadê o que? Cês tão prisão? Não, né É, outros, cara, outros, cara, outros, cara Ah, o que tá acontecendo aqui, rapaz Só sei que eu dei uma rajada ali e matei o cara Tá vendo, tá vendo, tá vendo Eles tão na casa, eles tão sumidos aqui Nossa, mano, olha essa arma, véi Olha essa arma, véi Cê louco, mano É, compra o Evita, né Não, aqui, vamos lá na prisão, lá Tem cara aqui em cima da prisão, aqui, ó Acabei de pular daqui Peraí, meu filho Tá lá na outra ponta, lá Tá Mano, eu comprei caixa de munição, aqui, ó Peraí que eu tô de boa, até Pior que agora que eu olhei, que eu tô botado também Vamo lá, mano Caraca, mano Eita Olha o esquadrão aqui, aqui, aqui Vamo lá que eu tô com a taca aérea Eu não tenho ela, cara Nossa, caramba Cadê esses comédia? Um foi? Acho que é só mais um, né Tá aqui Desceu Não, é Tá na direção da porta, lá Olha o outro subindo, não É Tem cara na compra, aí, tem cara na compra Rapaz, não tem coisa de assunto Tem cara, dois cara embaixo do galão de água, aí, ó Tá na casinha Olha só Pê, como é que é que o chão tava do seu lado? Cê viu? Que negócio roubado? Minhadão Me roubei o homem dele Tem que tá de gosto, eu acho que tá derrubado, né É É, tá derrubado Tem cara em cima da gente, o amigo dele Para que eu dou em cima Tá no... Na prisão, ele Oxe Olha o tantinho de cara Quatro Quatro caras só, pô A safe lane fechou ainda É, o cara vai reviver os amigos dele, eu acho Boa É bom que os amigos tá revivido Aqui embaixo Pode ser ele tá aí dentro E aí Eu vou ver, eu vou ver Deixa esse cara renascer aí Tem cara na torre d'água Mas eu acho que é o último É o último Deixa eles renascer então É o último eu quero Oxe, acrançado, começou a gritar já Caramba, já cachorro Cachorro Tem mais um aqui comigo aqui embaixo Nossa Tá onde? Tá onde? Não sei cara Costas Costas Ai que... Nossa, e a gente é mais... Mais quatro Matei ninguém ainda Como foi? Nossa, os amigos dele tá aqui ó, aqui ó, aqui ó, tem um aqui Acho que ele vai vir pra cá, deixa eu ver Tá aí embaixo? Ou tá aí em cima? Derrubei Tá aí embaixo, tá aí embaixo Boa Matei, matei Ah não, não, não tá aqui em cima Ah mano Ai velho Por que cara? Olha isso, tá indo agachado Mas ele tá sem loadout, mano Ele tá com as armas do chão Boa Boa Essa aí é... Bravo É aí, vai lá! Mati aí! Ai finalizou, finalizou aí, finalizou aí Finalizou, finalizou aí Finalizou, finalizou aí Finalizou, finalizou... Olha velho, vem, velho, velho... Boa, boa, agora sim, pô, essa diamante aí só por dias, rapaz, diamante é boa, né? Ah, pô, tem que ser, ó, nós explicado que a partida acabou rápido, nós explicado que acabou a partida rápida, assim ficou tudo preto, e aí